O uso do chá já é bastante difundido no processo de emagrecimento. Hoje, vamos conhecer o chá termogênico, desenvolvido pela Farmaformula, que vem ajudando muitas pessoas a conquistarem o peso desejado. O chá termogênico da Farmaformula possui ativos que aumentam o metabolismo e facilitam a queima de gordura corporal. Foi desenvolvido para pacientes que desejam perder peso e também para atletas ou esportistas que desejam melhorar a sua performance durante o treino. Esse chá pode ser consumido para qualquer pessoa. A única recomendação que a gente não indica é para ele conter cafeína para pacientes que são hipertensos, mulheres que estão amamentando ou grávidas. Mas pacientes que são diabéticos não têm nenhum problema em tomar porque o nosso chá não contém açúcar. A base efervescente dele é feita de sacarina sódica. De acordo com a farmacêutica Larissa Medeiros, o chá termogênico da Farmaformula traz muitas vantagens em relação aos demais que estão disponíveis no mercado. O chá termogênico tem um diferencial porque a maioria dos chás produzidos no mercado tem um sabor desagradável. E o nosso chá, além de unir esse sabor agradável, porque ele tem um sabor de limão, você também não tem o incômodo de ter que ingerir cápsulas, porque tem muitos pacientes que têm uma certa dificuldade de ingerir cápsulas. Para preparar o chá termogênico, basta dissolver o conteúdo de um sachê em 100 ml de água gelada. A recomendação é de até dois sachês por dia. A Antuza experimentou o chá e nos conta o que achou. É refrescante, gostosinho. Por mais que não tenha açúcar, tenha um sabor bem agradável, um gostinho de limão, indico. E é importante você saber que os resultados do chá termogênico são potencializados com a prática de exercícios. E ... Vamos lá.